Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça E a menina que vem e que passa Um donceira lança o caminho do mar Moça do corpo adorado, do sol de Ipaíma E seu balançado em mais que um poema E coisa mais linda que já vi passar Ah, porque tudo sozinho Ah, porque tudo tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se sente de graça E fica mais linda Por causa do amor Por causa do amor Muito obrigado That is A girl from Ipanema Garoto de Ipanema In português Thank you for watching E aí E aí E aí